Bom gente, houve também hoje um almoço do Joaquim Bezerra, candidato a presidente do Santa Cruz, com os setoristas do clube, também no restaurante do Derbe. E qual foi o papo com a imprensa sobre o seu projeto, Joaquim? A gente está conversando com os setoristas porque eles trabalham muito próximo do clube e é importante que a gente tenha esse canal aberto, um canal de respeito entre a imprensa e a diretoria e a gente quer saber o que é que eles precisam na infraestrutura para trabalhar, como melhor atendê-los, dia de jogo, fora do jogo, nos treinos, enfim. É uma conversa onde a gente quer implantar para a imprensa o mesmo trabalho que a gente quer implantar para o sócio, para o torcedor, ou seja, trazer bem próximo da diretoria esse relacionamento. Joaquim, Marcelo Martelotti é o nome da situação para técnico do Santa Cruz. Qual o nome da oposição? Veja, nós estamos conversando já com dois técnicos que estão vindo, inclusive, agora no final de semana, pessoalmente, conversar conosco e na próxima semana a gente está acertando aí com esses técnicos e vamos divulgar os nomes. Certamente são técnicos que já passaram pelo futebol pernambucano, que a torcida tem muito respeito e que certamente são bons nomes para o Santa Cruz. São pessoas que trabalham com divisões de base e o Santa Cruz precisa ter esse trabalho muito sério na divisão de base porque depende de ter um orçamento baixo e aproveitar as pratas da casa para revelar valores e poder fazer caixa no decorrer do exercício 2013. Muitas sugestões da imprensa ou não? É, algumas sugestões e a gente tem acatado, vamos acatar aquelas que sejam possíveis de se fazer de imediato e aquelas que demandem mais investimentos para a gente, a gente vai aguardar um pouco até que a verba necessária seja destinada. Reunião do Santa Cruz de um lado, do outro lado do esporte, pintou clássico no restaurante. É, vamos sair vitoriosos como sempre, né? 2 a 0 para o Santos.